Hoje estamos aqui no Ale, Vientibá, o verão, show da rádio 93 FM, Forrozão na TV, eu vou conferir tudo, Forrozão, Bumbasco, DL, o maior forrozeiro do Brasil, Toca no Vale, e sua banda, Eita Forrozão! Música Bom, e agora no chão do Forroz a Bumbasco, depois dessa apresentação, encontrei essa galera aqui toda, Meu amigo Pedro Costa, aí meu amigo Jair, o Saneiro e o Ivânia, invadindo o litoral, literalmente, O Zabumbasco mostrou mais uma vez que é sucesso! Com certeza, né? Estamos melhorando cada vez mais, e hoje aqui foi só sucesso, graças a Deus! Massa, massa! Pra vocês que estão em casa, não percam, Zabumbasco na cabeça! Isso aí, já começou o ano com o pé direito também, né? Também, graças a Deus! Passou o ano onde? Rapaz, eu passei o ano no boteco de praia, em Timbal, né? Claro! A galera toda se encontra, é litoral, é verão, gente bonita! Meu amigo Jair, vem pra cá! Já começou o ano bem, né? Ao lado do povo aqui de Moçoró, que vem curtir o litoral, curtir o verão, E sabemos que os eventos da 93, a turma comparece massa! Essa é uma parceria que deu certo, na 93, seu programa, o Rosal Bumbasco, turunido! Com certeza, começamos com o pé direito, com humildade, eu quero aproveitar, desejar um feliz ano novo, A todos, tá bom? Atrasado, mas todos desejando o coração, felicidade a todos, Que esse ano de 2011 seja bom pra gente, pra você, o programa de raios caros, que ele merece! Olha, o câmera mais bonito! O amigo Rodrigo vai passar pra vocês! Enfim, estamos aqui junto, unido e misturado e bagunçado! Eu tô lembrando, sabe da onde, raios? Da última vez que a gente fez lá o Forzeiro Secreto, Teve um rapaz lá que bagunçou, que só, não foi isso o programa? Você, foi ele mesmo! Com certeza não, brincadeira dela, mentira dele! Bagunceiro, dançou, quebrou tudo, deixou um prejuízo enorme! O prejuízo que eu dei a você foi pouco, a vista da nossa amizade! Valeu, Raios, tudo de bom! Valeu, abração! Feliz ano novo pra você, atrasado! Valeu, valeu! Vamos aqui, meu amigo Pedro Costa! Já estamos aqui em Tibau, conferindo o que a galera gosta de curtir! E o Zabumbas tá aí, entre as pedidas do povo, né? Vem curtir! Tem que ter o Zabumbas, tem que ter o Sofilé, tem que ter o Pedro Costa! Mas tem que ter o Zabumbas, tem que ter o Sofilé, tem que ter o Pedro Costa! A mulherada pede muito, sabe? Não é o sempre convencido, não, mas... As mulheres pedem muito, o Sofilé pedem muito, o Pedro Costa em cima do palco! Rapaz, eu tava sentindo sua falta, Raios, você nunca mais tinha entrevistado o Forro Zabumbas, era só a Bianca! Você tava onde, macho? Eu? Sim, tava onde? Ah, eu passei com a minha família, você tava no boteco, né? Rapaz, eu tava no boteco! Mas foi bom, né? Foi bom, foi bom, graças a Deus deu tudo certo, deu tudo certo! Muito bem, então é isso aí! Meu amigo Pedro Costa, Raios Zabumbas, aqui no Alibi, em Tibau! Roda aí! Eu soube. E aí! Deixa eu ver! Não quero ver! Não quero não! Deixa eu ver! E aí! Aqui tá muito bom, vim curtir a festa do meu amigo Tarcizinho e foi show. Toca do Vale vai ser melhor, né? Vamos ver, esperar. O verão tá sendo bom demais, já começando agora. E vamos ver o que vai dar aqui na Toca do Vale, né? Tá ótima a festa. Tá ótima. Pô, meu irmão, o verão e Quintibau não tem comparação. A festa de Quintibau deveria ser no Albi. Não sei por que transferiram para o Arena, mas esse local aqui não existe, não. As festas é no Albi. O pessoal é muito bonito aqui, tem muita gente agradável. Eu tô gostando do ambiente, o ambiente tá um clima bem favorável. Principalmente pra o mar, viu? O que vai dar aqui na Toca do Vale vai ser no Albi. O que vai dar aqui na Toca do Vale vai ser no Albi. O que vai ser? 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 Se não se ova, se ele não se quer. Mas se me esquece. Se ele bebe, tranquilo. Se ele bebe,faim deédarei. Se ele não se ama orçam de graça. Se ele bebe,EC promessa. Se ele bebe,righti. Se ele bebe,ressa, vai tecer. E aí